Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil Eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês uma SCAD no Clash Então vamos lá galera Vamos jogar aqui com a nossa maguinha Que está na classe de caçadora Mas ela sempre será uma maga Porque as habilidades elas são de maga E eu estou falando com vocês Live sim todos os dias às 8 horas no youtube.com.br Games Sirius é nóis Vamos lá Manyons have spawned Oi Eu não sei se no Clash ela vai se dar bem Porque qualquer coisa vai matar o lobinho Qualquer coisa Qualquer coisa vai matar o lobinho Mas veremos Veremos o que eu temos Through damage Oh my gosh Quase que a Belona Ciproid ali Forgada né? Bate Que Belona Forgada Se fode ai Poseidon Usa o Egid Ai nobinho Obrigado Obrigado Temos um Ra Ih tem uma SCAD aqui também Ferrou Acho que que ela começou De nada ela não tem item Tem que ver ela tem que atacar alguém pra poder ver Agora dá pra ver Level 2 de transcendência Não tem problema Não tem problema Oh my gosh Será que essa Belona veio pra cá? Será que essa Belona veio pra cá? Não dá pra ficar quieto lá nesse lugar não Belona? Lá com a poça do Poseidon derrete o Vou tomar um Kraken Oh! Morri Sabia que ia tomar um Kraken velho Na hora que eu vi o Poseidon ali já era Tomei um Kraken Vamos começar a estocar a transcendência né? Fazer ela aqui Sabia que ia tomar um Kraken Acabei morrendo ainda pra Sketch do time de lá Nem foi que o Poseidon Que o Kraken pegou ele de ladinho Não pegou ele em cheio Mata com bacana Isso é muito ruim E aí Essa daí tá morta Você sabe né? Essa daí chegou de repente já morreu Chegou de repente já morrendo Pensele isso Caraca Que Belona chata velho Chatônica Vai Lobinho Bom menino Pegou a Kill pra mim Pegou a Kill pra mim Pegou a Kill pra mim Já voltei a fazer minha transcendência É meu amigo Esse daqui é um Mago cara Você acha que não? Você tá lá na distância Tipo os gatos da Bastet Não que a Bastet seja um Mago Mas eu tô falando que tipo Você fica de longe lá só assistindo Tá ligado? Gostei muito da Skad cara Na moral Ele tá morto Eles nem tem nem o que conversar Tá morto É outro que tá morto também Tudo isso Lobinho assassino Vai pegando de Kill Até que ele tá saindo bem aqui nesse Clash Tem um Rami curando aqui também 3,8 5 Já era meu Lobo, você tá morto Está muerto Um dos grandes truncos pra Skad É ela ser do físico Poder usar pro gente Safira no começo Ajuda muito O Willi game dela é muito forte Por causa do que a gente Safira O Willi game dela é muito forte Eu hein Os caras estão todos recuados mano Não tem o que fazer Vou lá ajudar Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Eu vou fazer galera Ao contrário tá Vou fazer diferente do que eu fiz Na outra lá Já vou fazer um peitoral da coragem aqui Já de uma vez Pra poder ter redução de intervalo Como esse mapa ele é um pouco menor E tipo Tem mais teamfights do que eu Não sei se o gameplay tá saindo antes ou depois também do outro Do cerco Mas aí eu vou fazer redução de intervalo Pra poder ter skills mais rápido aqui No outro eu fiz o escudo do Transmor No outro eu fiz o escudo do Transmor Cancela isso O Lobin não vai matar O Lobin ataca a torre Mas a Fenix aparentemente não Não precisava dessa violência toda amigos Nossa Nossa Aí no caso Eu vou fazer uma Grevas Que é Eu não vou fazer cadência No outro lá eu fiz cadência Pra poder Não depender tanto de ficar gastando mana Sempre Mas aqui Como é teamfights o tempo todo Eu vou fazer a greva Pra poder me levar de controle Tomei uma Roma Invicta na cara Pô Seria interessante eu chegar naquela mana ali Mas não deu pra chegar naquela mana Posseidão 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 dá pra solar Ao menos que ele tenha um Kraken pra me matar Até aí tudo bem Posseidão Posseidão É Maldito O Seydão O Seydão tá esperto Tô ligado O Cedão tá espertão na parada, velho. Sai que eu tô estocando o Uller. Acho que o kill é meu. Tem um lobo assassino. Nossa, Belona. E o Rock. Você conseguiu escapar do negócio do Odin. Mas não vai escapar do lobo assassino. Meu Deus, tô morrendo. Morri. Escapou do lobo assassino. O Ced me matou. Oh, meu Deus. Eu vou fazer o Sander, galera. Só pra dar uma... Dar um burstzinho maior nesse cara aqui. Pô, até agora torre nada, né? Vamos começar a levar as torres aí. Vamos fazer um manto da Discordia. No outro eu fiz manto espiritual. Esse eu vou variar. Vou fazer da Discordia. Porque... Eu preciso... Desse 30%. Na hora que eu chegar a 30%, Dar um Stanharia ali. Porque aqui é a mais teamfight bolada sinistrosa, tá ligado? Então vai ser mais da hora. Deu sorte, hein, Belona. Tem tanta sorte assim que sua torre foi embora. Não tô pra brincadeira. Não tô pra brincadeira. Caraca, mano, é muita gente. Tá doido? Tomara que eles façam o Gigante Fogo lá, mano. Porque tipo, são... Quatro aqui. Ah, eles vão fazer o Gigante Fogo e eu não vou estar aqui. Droga. Ah, tá bom. Pelo menos eles vão fazer. Caraca, mano. Tipo, todo mundo batendo, tá ligado? Bate o sino pequenininho no sino de Belém. Tô com dó dessa Belona, tadinha. Ela vai sofrer tanto da minha mão. Bate o sino pequenininho no sino de Belém. Tem alguém voando ali, hein. Tomei a ult do Mercurio, não tomei. Não, eu tomei K3 dele. Ah, perdi a mana. Droga. Eu tomei errado. Eu tomei errado, senhor. Mata ela, cachorro. Nossa senhora. Cachorro matou, cara. Tomei um Kraken? Não. Mata ela, cachorro. Morreu. Quase que ele mata. Passei do... Passei do... Passei do meter nos slides ali. Já foi apenas. Os caras tão na Touring. Deixa eu levar essa Touring aqui logo. Yep. Bom kill. Bom Kaep. Não, velho. Não, velho. Vazei. 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 Corruinho ali. Já to indo embora. Tchau. Nossa, eu fiquei para ajudar o cara, velho. Eu fiquei para ajudar o cara e morri velho. Eu não sei qual é o meu espírito solidário que faz com que eu morra sempre. Mas eu sempre volto para ajudar o cara. Não tem problema. Vamos fazer defesa física aqui. Fazer escudo vazio. Eu vou abandonar o pingente satira Não é um item se abandonar tão cedo com a sketch Porque ela tem bastante dano por tic Mas já vou abandonar aqui Eu sempre volto pra ajudar o meu aliado Eu nunca deixo meu aliado na mão Se ao menos que eu esteja a quilômetros de distância Eu não vou conseguir ajudar Mas eu sempre volto e eu sempre morro E ele fica vivo Isso é se matar por alguém Mercúrio tá com dano pra cá Cara, eu tomei aqui Não tinha nada de HP Meu Deus, o time morreu Elastime, dá pra defender Tudo é defensável Droga Oh Fuck, man Morri pro Kugulcão Olha que beleza, véi Quase Peguei assistência ainda Não Eu devia ganhar assistência Porque eu quase morri pro Kugulcão ali No caso aqui galera Eu vou fazer o escudo rúnico também Só pra tirar um pouco da cadência daquele mercúrio ali Esses caras chatos aí dessa pelona Isso se der tempo de fazer Então é situacional Fiz uma build situacional aqui agora Mas não deixa de ser Brazen E tipo Eu acho que é a melhor opção pra sketch Eu acredito que seja a melhor opção pra ela Caraca, fizeram sem mim Meu Deus Meu Deus Tadinho do Poseidon, véi Eu vou voltar a base Sacanagem Fazer o escudo rúnico Aí eu tiro cadência do mercúrio da melona Tiro o poder mágico do Poseidon Do Kugulcão Tira a cadência da sketch também Deixa eu ver se tá fazendo cadência Tira a cadência dele também GG, eu acho que não vai nem dar tempo de fazer Vai dar nem tempo dos caras da sua render Tá aí, final de partida Tô gostando pra caramba dela 10, 5, 6 Dei 19k de dano Dei 19k de dano Tipo o Uller fazendo build de meta Cadência e tudo mais E outro sketch também fazendo Pra você ver a quantidade de dano que eu dou E a quantidade de dano que eu mitigo Então vale a pena você ficar Eu sempre tenho que falar sobre isso Eu sempre tenho que estar reforçando essas questões De como eu me saí melhor do que o cara Não é porque eu queira Seja uma pessoa que queira me exibir Porque muita gente critica A construção da build que eu faço Sem testar E aí chega que você tem que ficar o tempo todo se defendendo Tentando mostrar pras pessoas Olha gente, minha ideia funciona Minha ideia funciona Minha ideia funciona Quando na verdade não deveria ser assim Deveria simplesmente as pessoas pegarem e testar Aí elas tirarem as próprias conclusões Mas não, as pessoas vêm com a build pré-montada na cabeça E acham que isso daí é o que vai salvar elas do inferno Mas na verdade não é Pegue e testa Depois vocês me digam qual que é melhor Pra você que tá jogando disquete Se é você fazer ataque speed Se é você fazer labrase Espero que vocês tenham gostado Valeu, valeu, fui